Gente, essa daqui é a testemunha de Jeová, a Bíblia Sagrada, nós lemos aqui a católica, tá vendo? Acabamos de ler aí, nós estamos aqui na testemunha de Jeová, Êxodo, capítulo 12, ó, presta atenção, é a mesma coisa, ó. Então, Jeová disse a Moisés, versículo 1, capítulo 12, Antigo Testamento, Êxodo. Então, Jeová disse a Moisés e a Arão, Moisés e a Arão eram irmãos na terra do Egito. Versículo 2, este mês será o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês, Arão e Moisés. Versículo 3, diga a toda a Assembleia de Israel, no dia 10 deste mês, cada um deve pegar um cordeiro, não falou peixe, não falou galinha, não falou vaca, falou cordeiro, tá aqui, cordeiro, para sua família. Um cordeiro por casa, cada família, por casa. Versículo 4, mas se a família for pequena demais para comer o cordeiro, eles comerão cordeiro na sua casa, junto com seu vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Versículo 5, ao fazer o cálculo, determinem quanto da ovelha cada um comerá. Versículo 5, o animal, que é o cordeiro, deve ser sadio, deve ser macho de um ano de idade. Ele deu duas hipóteses, ou um carneiro, ou um cabrito, né, ou um cordeiro, Deus falou. Lá fala cabrito e cordeiro, ou um carneirinho, ou um cabrito. Versículo 6, ele será guardado até o dia 14 deste mês. Versículo 5, o animal deve ser sadio, macho de um ano de idade, podem escolher um carneirinho, ou um cabrito. Versículo 6, ele será guardado até o dia 14 deste mês. Gente, o calendário de outros países é diferente do nosso, tá? Ainda mais de Israel naquela época. E toda a congregação de Israel o abaterá, você sabe o que é abaterá, né, morrer, entre o pôr do sol e a noite, ao escurecer. Versículo 7, alguns lugares, fala trevas, né, algum assim, nesse momento, eu falei com você que é escuridão. Versículo 7, pegaram um pouco do sangue desse cordeiro, ou desse carneirinho, desse cabrito, e aspegirão. O que é aspegir? Você pega ali um tanto de folha, você coloca naquele recipiente onde está a água, onde está o sangue, e você vai pegar e vai aspegir. Você vai jogar assim e vai ter respingos, respingos. Eu não sei se você já foi na igreja católica, mas o padre passa algumas vezes, não sei, né, hoje em dia deve fazer ainda, com uma água chamada uma água abençoada, água benta, e fica aspegindo, jogando um pouquinho, uns gotejos na pessoa. Neste caso aqui, Deus manda fazer com o sangue do animal, que seria o animal escolhido por Deus. Qual que é o animal que foi escolhido por Deus? Determine quanto da ovelha, ovelha, ovelha quer dizer que é a mesma coisa de cordeiro? O animal deve ser sadio, macho de um ano de idade, pode escolher um carneirinho ou um cabrito. Versículo 6, ele será guardado até o dia 14 deste mês, mês de Israel, e toda a congregação de Israel o abaterá entre o pôr do sol e a noite. Versículo 7, pegarão um pouco do sangue e o aspegirão nas laterais e na viga superior da entrada da casa, em que comerem este carneirinho, este cabrito, esta ovelha. Versículo 8, naquela noite comerão a carne e devem assá-la no fogo. Tem que assar, não pode cozinhar, não pode comer crua, tem que assar no fogo e comê-la com pães sem fermento e com ervas amargas. Versículo 9, não comam nada dessa carne, nem crua, nem cozida em água. Assem o animal inteiro no fogo, incluindo a cabeça, incluindo as pernas e as vísceras, é tudo que tem dentro dele. Versículo 10, não guardem nada para a manhã seguinte, tem que comer tudo naquela mesma noite, mas se sobrar alguma coisa na manhã seguinte, deve ser queimada no fogo, não pode restar nada, tem que ser tudo queimado. Versículo 11, é deste modo que devem comê-lo o animal para festejar a Páscoa de Deus, a Páscoa que Deus pediu para sempre. É deste modo que devem comê-lo com o cinto na cintura, as sandálias nos pés e o bastão na mão, e devem comê-lo às pressas, apressadamente. Pensou que você comeu um monte de carne apressadamente? É a Páscoa de Jeová, versículo 12, pois naquela noite eu, Deus, passarei pela terra do Egito e matarei todo o primogênito, todo aquele que nasce primeiro, você nasceu primeiro, você é o filho mais velho, isso aí, dos animais e dos seres humanos. primogênito da terra do Egito, desde os homens até animais, e executarei o julgamento contra todos os deuses do Egito. Eu sou Jeová, versículo 13, o sangue se virá de sinal para vocês nas casas em que estiverem. Eu, Deus, verei o sangue e passarei vocês por alto, e a praga virá sobre vocês para destruí-los quando eu, Deus, golpear a terra do Egito. Versículo 14, esse dia será para vocês, povo de Israel, um dia de recordação. Celebrem-no como festividade para Jeová por todas as suas gerações para sempre. Vocês devem celebrá-lo, pois é um decreto permanente para sempre. Versículo 15, vocês, israelitas, devem comer pães sem fermento por sete dias. Sim, no primeiro dia devem retirar o fermento das suas casas, pois a pessoa que comer algo que tenha fermento do primeiro ao sétimo dia será eliminada de Israel. Eliminado, você sabe o que é eliminado, vai dormir em círculos antepassados dele por Deus. Versículo 16, no primeiro dia realizarão um santo congresso, e no sétimo dia outro santo congresso. Não se deve fazer nenhum trabalho nesses dias, sete dias, só poderão preparar que cada um precisa para comer. Versículo 17, celebrem a festividade dos pães sem fermento, que chama-se Páscoa, pois nesse mesmo dia tirarei eu, Deus, as suas multidões da terra do Egito, e guardem esse dia por todas as suas gerações para sempre. Isso é um decreto permanente. Versículo 18, vocês devem comer pães sem fermento no primeiro mês do anoitecer do dia 14 do mês até o anoitecer do dia 21 do mês. Versículo 19, por sete dias não se deve achar nenhum fermento nas suas casas, porque a pessoa que comer algo que tenha fermento, seja estrangeiro, seja israelita, de nascimento, será eliminada da Assembleia de Israel. Versículo 20, vocês não devem comer nada que tenha fermento, em todas as casas devem comer pães sem fermento. Versículo 21, Moisés chamou prontamente todos os anciãos de Israel e lhes disse, Escolham animal do rebanho para cada família e abatam, 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 abater é o que? De fazer dormir seco os antepassados dele. O sacrifício pascoal, de Páscoa, versículo 22. Depois mergulha um feixe de isopor, isopor é uma planta, gente, chamada isopor alfazema, e é onde as folhas dela absorvem qualquer líquido no sangue. Você vai pegar essa folha, esse feixe de folha, um feixe de folha, um feixe grande de folha, no sangue do cordeiro, do carneiro, do cabrito, que estiver na bacia, e marquem com o sangue a viga superior e as duas laterais da entrada da casa de vocês. E nenhum de vocês deve sair de casa até o amanhecer, até ficar trancado dentro de casa, comendo aí, assado, ou a ovelha, né? Aqui está falando ovelha, está falando escolher um carneirinho ou um cabrito, está vendo? Versículo 23. Então, quando Jeová passar para ferir os egípcios e ver, Deus vai ver o sangue na viga superior e nas laterais da entrada da porta de vocês, Jeová certamente passará por alto a entrada e não permitirá que a praga da morte entre na casa de vocês. Versículo 24. Celebrem essa ocasião. Isso é um decreto permanente. Deus decretou e tem que ser para sempre, para vocês, israelitas, e para os seus filhos israelitas. Versículo 25. Quando vocês, israelitas, entrarem na terra que Jeová lhes dará, assim como ele declarou, realizem essa celebração, a Páscoa. Versículo 26. E quando os seus filhos lhes perguntarem, ô papai, mamãe, o que significa essa celebração para vocês todos os anos, hein? Versículo 27. Respondam. E os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado. A da ordem a Moisés e Arão fizeram exatamente assim. Versículo 29. Então, à meia-noite, Jeová matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava sentado no trono, até o primogênito do cativo, que se achava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Versículo 30. Naquela noite, o faraó se levantou, assim como todos os seus servos e todos os outros egípcios, e houve um grande caos entre os egípcios, pois não havia casa em que não houvesse uma pessoa adormecida com os antepassados dela, o primogênito. Versículo 31. Ele chamou imediatamente Moisés e Arão, ele quem, o faraó, à noite, e disse, Saiam, Moisés e Arão, e povo de Israel, já do meio do meu povo do Egito. Tanto vocês, Arão e Moisés, os egípcios, como os outros israelitas. Sai daqui. Sai. Todos vocês, israelitas, saem do Egito. Vão e sirvam a Jeová, assim como disseram. Versículo 32. Levem também os seus rebanhos de ovelhas, seus rebanhos de bois, assim como disseram, mas abençoem também a mim. Versículo 33. E os egípcios começaram a pressionar o povo para que saíssem depressa o povo de Israel do país do Egito, pois diziam, a bem dizer, já estamos todos falecidos. Versículo 32. Então, o povo levou a massa de pão, ainda sem fermento, e sobre os ombros, eles levou a amassadeira de pães embrulhadas em suas roupas. Versículo 35. Os israelitas fizeram o que Moisés lhes havia falado e pediram aos egípcios artigos de prata, artigos de ouro, bem como roupas. Versículo 36. Jeová deu ao povo israelita a favor aos olhos dos egípcios. Deus mudou os sentimentos dos egípcios a favor do povo de Israel, dando para eles todo o ouro, toda a prata que eles tinham. De modo que estes lhes deram o que pediram, e eles despojaram os egípcios. Versículo 37. Os israelitas partiram então de Hamahemesses para Sukkot, cerca de 600 mil homens a pé, além das crianças. Versículo 38. E com eles foi também um grande número de não israelita, de egípcios também, bem como grande rebanho de ovelhas e de bois. Versículo 39. Com a massa que levaram do Egito, eles começaram a assar pães redondos sem fermento. Deus não gosta de fermento, hein? Eram sem fermento, porque eles haviam sido expulsos do Egito, tão de repente que não tiveram tempo de preparar provisões para eles. Versículo 40. O tempo de morada dos israelitas que moravam no Egito foi de 430 anos no Egito, hein? Eles moraram 430 anos no Egito. Desde José, né? José, filho de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó de Israel. Quando Jacó foi para lá, que começou a nascer um monte de israelita ali, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Em que se completarem os 430 anos de escravidão dos israelitas no Egito, todas as multidões de Jeová saíram da terra do Egito. Versículo 42. Essa é uma noite em que celebrarão o fato de que Jeová os tirou da terra do Egito. É uma noite que todo o povo de Israel deve celebrar para Jeová por todas as suas gerações. Versículo 43. Jeová disse a Moisés e Arão. Esta é a lei referente à Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer da refeição pascual. Versículo 44. Mas se alguém tiver um escravo que foi comprado com dinheiro, este deve ser circuncidado. O que é circuncidado, gente? Tirar uma pelinha ali do pênis masculino. Só então ele poderá comer dela. Versículo 45. O colono e o trabalhador contratado não podem comer dela. Só circuncidado. Versículo 46. O cordeiro deve ser comido numa única casa. Não leve nada da carne para fora da casa. Nem quebre nenhum dos ossos do cordeiro, do carneirinho, nem do cabritinho. Versículo 47. Toda a Assembleia de Israel deve celebrar a Páscoa. Versículo 48. Se um estrangeiro que mora entre vocês quiser celebrar a Páscoa para Jeová, todos do sexo masculino da casa devem e deverão ser circuncidados. Só então ele poderá se aproximar para participar da celebração da Páscoa. E ele se tornará como um israelita de nascimento. Mas nenhum incircunciso pode comer da Páscoa. Versículo 49. A mesma lei será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora entre vocês, israelitas. Versículo 50. Portanto, todos os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés e a Arão. E fizeram exatamente assim. Versículo 51. Naquele mesmo dia, Jeová tirou os israelitas e as suas multidões da terra do Egito.